O Batman tem um monte de supervilões. O Corinto, o Sarada, o Chapeleiro Louco. E daí? Você disse que era um super-herói como o Batman. Você também tem vários super-vilões? Não, ele não tem. Então, talvez você não seja um super-herói no fim das contas. Sabe por que eu não tenho um monte de super-vilões? Por quê? Porque todos eles estão mortos e enterrados. Viu só? O Batman não mata ninguém. Porque ele é um otário. Ele é um ser obscuro da noite. Ele é um babaca que luta com assassinos vestidos de palhaço e joga eles na prisão pra poderem escapar de lá e matarem mais gente. Me diz uma coisa, quantas pessoas você acha que o Batman matou indiretamente por ser um otário? Que não mata esses desgraçados que deviam sumir da face da terra, seu velho carcomido, demido com cara de coruja? Afaste-se, velhote. Eu sou o herói que Gotham precisa. E eu sou o herói que ela merece. Por que você demorou tanto? Cala a boca e bate. Eu devo admitir e sentir falta de te ver em ação. Máscara negra só quer que não precisamos da sua cabeça. Solta ele. E é melhor ficar longe. Um, três, tá? Se disparar, vai fritar nós dois. Não vencer o que ele quer. Não! Agradeça por eu só ter matado um deles. São todos assassinos. E você é o quê? Eu estou limpando, Gotham. É muito mais do que você fez. Está roubando o território do Máscara Negra e matando todos que entram no seu caminho. Máscara Negra é só uma parte do plano. Plano? Você está virando um rei do crime. Estou sim. Não tem como impedir o crime. Foi o que você nunca entendeu. Eu estou controlando. Você quer dominar usando o medo. Mas o que você faz com os que não tem? Eu estou fazendo o que você não faz, acabando com eles. Fala o que aconteceu com você. Eu te ajudo. O que você faz com os que não pediu essa porra de pizza? Ué, então quem fez o pedido? Fui eu! Com abacaxi e azeitona? Doce e salgadinho. Quem é você? O que você está fazendo no meu... A bordinha está queimada? Ah, meu Deus, eu espero que não. Meu irmão, olha só. Se é por causa daquele jogo de pôquer, eu disse para o Raul, eu disse para ele... Tá. Você pode... Pode levar o que você quiser. Valeu. Senhor, antes de qualquer coisa, poderia me dar uma gorjetinha boa? Você é o Jeremy, não é? O Wade, o Wade Wilson. Olha, eu acho que não vai rolar a sua gorjeta, não, viu, Jeremy? Eu não estou aqui por ele. Eu estou aqui por você. A tua ação não fica melhor com uma pizza. Você conhece uma tal de Megan Orfrosky? Eu falei direito. Orfrosky ou Kostlovsky, é? Que bom. Porque ela não te conhece. Jeremy, eu faço parte de uma galera que leva uma grana para enfiar a porrada em outras pessoas. E a pequena Megan não tem lá muito dinheiro, mas para a sorte dela, eu tenho um coração mole. Eu sou só um stalker. Ameaçar machuca, Jeremy. Só que não tanto quanto uma lâmina serrilhada. Então fica longe da Megan. Fechou? Sim, 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 senhor. Então acabamos. Peraí. Nós, nós acabamos. Claro, acabamos. Devia ter visto a sua cara. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei com medo. Coração mole. Nossa senhora, olha aqui. Aquela garota de novo vai aprender da pior forma que eu também tenho, uma parte bem dura. Nunca mais vão ouvir falar do Jeremy. Ele pede desculpa. Tá de sacanagem. Devia ter trazido meus batinhos para mostrar para essa galera como se faz. É por isso que a gente faz o que faz. Mas faz caminha de peludinha. Aí, pode dar uma surra no meu quadrasto? Só esfrego a cara de um sujeito no asfalto se ele merecer. Ei, peraí. Você é meu herói. Não, 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 não. Isso eu não sou. Eu não tenho mais palavras. Eu e você vamos consertar essa cara de bosta. Você só pode ser muito idiota. Achou mesmo que existia uma cura? Para isso. Últimas palavras? Qual é o meu nome? Eu tô um pouco me fodendo. Wade! 4 de 5 momentos. Como é que é? 4 de 5 momentos. É tudo o que precisa. Para! Ser um herói. Ser um herói. Todo mundo pensa que é um trabalho constante. Você acorda como um herói. Escombustentes como um herói. Vai trabalhar como um herói. Não é verdade. Durante a vida existem apenas 4 de 5 momentos que importam. Momentos em que você pode fazer uma escolha. Para fazer um sacrifício. Superar uma falha. Salvar um amigo. Poupar o inimigo. Nesses momentos. Nada mais importa. A forma como o mundo nos vê. A forma que... Se usar roupa de super-herói... Significa poupar piscopatas... Então talvez eu não devo usar uma. Sabe? Sabe que pode ser difícil. Você vaga pela cidade num pijama de criança com uma máscara. Volta pra casa toda noite e tira a máscara e talvez até ache. E não foi você que fez aquelas coisas. Quem sabe foi outra pessoa. Nós soldados. Não usamos máscaras, cara. Nós não temos essa vantagem. Por que eu tô aqui? Tudo que você fez nas ruas, Vermelho, não deu certo. Eu? E o que você tá fazendo é melhor. O que eu faço, faço por questão de necessidade. Qual é? Você sabe que não é o único, não é? Quem você perdeu? Hein? Alguém que você amava? Coitadinho. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Todo mundo perdeu alguém. Não significa que tenha que fazer isso. Nem todo mundo lida com a perda da mesma maneira. É, tem razão. Dá pra ver que você não sabe lidar. Talvez não. Nós não escolhemos o que nos cura, Vermelho. Nos torna inteiros. Nos dá um propósito. Meu momento de lucidez veio do mais estranho dos lugares. Que tipo de apelido é Demônio de Hell's Kitchen, cara? Fala sério. Cara, eu não mato ninguém. Por isso você acha melhor do que eu? Não. Por isso você se acha um grande herói? Não importa o que eu acho ou o que eu sou. As pessoas não têm que morrer. O Vermelho, acredita mesmo nisso? Eu acredito que não seja a minha escolha e não a sua também. Alguém pediu pra você colocar essa fantasia ou foi ideia sua? Sabe o que eu acho de você, herói? Eu acho que é ineficaz. Eu acho que é um cara que não consegue terminar o trabalho. Eu te acho um covarde. Sabe o que você não enxerga? Que você está a uma decepção de ser igualzinho a mim. Eu não sou bandido, Vermelho. Quero explicar isso pros órfãos e viúvas dos homens que você matou. Acerte, é isso que você acha? Eu não passo de um louco que sai por aí metendo bala em quem é o sismo. É exatamente o que eu acho. É mesmo? Você se acha outra coisa? Eu acho que quem eu mato merece morrer. É isso que eu acho? Você deixou homens pendurados em ganchos. Na minha opinião, aquilo foi pouco. Você atirou num hospital. Só ficaram feridos os que mereceram. Ah, é. E conta você, Frank. Como vai ser no dia que alguém decidir que você merece? Pois fique sabendo. É melhor eles não errarem. Você anda por aí como se a cidade fosse seu stand de tiro. E você faz o quê? O que você faz? Você acha como se fosse um playground. Expou os valentões com as próprias mãos. Joga eles na cadeia e todo mundo te chama de herói. Aí um mês, uma semana, um dia depois eles estão de volta nas ruas fazendo a mesma coisa. Infelizmente, manda eles pro necrotério. Pode apostar que mando. Você alguma vez já se questionou, Frank? Nem por um segundo, jura? Jura? Você nunca pensou por um segundo? Porra! Eu matei um ser humano. Tá sendo muito generoso. Um ser humano que fez muitas coisas idiotas. Talvez até perversas. Mas que tinha um pequeno traço de bondade. Talvez só um pouquinho, Frank. Mas tinha. Aí você aparece. E aquela pequena centelha é apagada para sempre. Eu acho que você tá errado. Ou a parte. Em tudo. Eu acho que não tem nada de bom na história. Que eu elimino. Como você sabe? Eu sei. Olha em volta. Vermelho, essa cidade fede. É um esgoto. Ela fede as merda. E esse fedor tá impregnado no meu nariz. Eu acho que esse mundo precisa de homens dispostos a tomar decisões diferentes. Não, isso é um monte de besteira, Frank. E você sabe disso. E você não consegue. Você bate. E eles levantam. Eu bato. E eles ficam no chão. Mas sempre. Eu garanto que não retornam às ruas. E eu me orgulho disso.